Cumprimento o povo de Deus capaz do Senhor, amém? Hoje é motivo de muita alegria mais uma vez estarmos reunindo na presença do nosso Deus, né? E hoje estamos comemorando o aniversário do nosso pastor Odil, né? Eu quero estar lendo essa palavra aqui, pastor, especialmente ao Senhor E que Deus venha te abençoar nessa caminhada ao qual Deus tem confiado as suas mãos Olha esse rebanho, né? Cuidado dessas ovelhas E que pra Deus você é uma pedra muito preciosa Muitos não dão valor, mas pra Deus você é muito especial, amém? Eu quero estar lendo aqui em Provérbios 3 Fica o meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarda meus matamentos Porque ele aumentarão os teus dias e te concederão anos de vida e de paz Essa palavra, pastor Odil, eu deixo pro Senhor E que Deus venha te abençoar cada dia mais grandemente nessa hora Em nome de Jesus, eu agradeço a tua vontade